Esse café da manhã não perde em nada pro da pousada, hein? É verdade. Tá tudo muito caprichado. Só faltou a mesa mesmo pra gente se sentar e comer, né? Nem me fala. Ai, já tô até me acostumando, sabia? Independente da mesa ou da falta dela, a Zefa vai adorar saber dos elogios. Ah, é. Ela deu uma saída, mas ó, deixou tudo prontinho. Mas eu ajudei também, tá? Ih, agora se elogia uma ou outra, fica com ciúmes, né? É. Oi! Olha aí. Olha. Zefa, a gente tava aqui agorinha elogiando o teu café da manhã. Ah, faz encrenquinha, faz ideia. Pode elogiar mesmo, tá pouco, viu? Jornalzinho do seu Júlio. E esse envelopinho pra Mireminha. Pra mim? Gente, que lindo, olha isso. Lindo. Achei que tu curtia coisas antigas, só que não eram misturadas com as moderninhas, prima. Ah, sim, sim, mas... Vai falar que não é lindo aqui esse estilo vintage. Vai, abre, eu tô curiosa. Ai, fo... O que será que é? Não. Não, não. É um convite pra festa de armatura, gente. O que é isso? Calma, calma. Olha isso! Ah, não é um disco. Deixa eu ler aqui, tá escrito. Todos devem ir fantasiados de acordo com a década escolhida. Pode ser das décadas entre 20 e 90 do século passado. Pá, quanta opção. Calma, é que tem mais coisa. A festa de formatura é uma proposta para os formandos viajarem no tempo. Preparem-se para se surpreender. Aqui, ó, importante, importante. A entrada de celulares será proibida, afinal, nas décadas passadas, smartphones não existiam. Mentira! Eles estão levando o tema da festa bem a sério, né? Mas a Mirelinha não fica sem tirar os retratos dela. Vai prestar isso, gente? Não, mas eu ia tirar foto, gravar vídeo e divulgar as marcas patrocinadoras. E agora? Eu achei ótima essa proposta. Só assim vocês saem dessas telas e curtem a festa com as pessoas que estão presentes. Deixa eu ver isso aqui, prima. Aqui, escuta. A festa será filmada e fotografada por uma equipe de profissionais contratados. Então, tu vai ter os registros da festa sim, prima. É, só não vai ser do teu jeito. É. Não tô acreditando nisso. Não tô, descansa. Essa vez você vai ser uma droga. Ué, claro, não chamaram a gente pra votação, vocês criam o quê? Pois é, ainda deixaram o tema da festa na mão daquele bando de Sem Noção. Gente, vocês viram isso? Que não pode levar celular? Sim. O quê? Celular. Gente, não sei o que é pior. Isso ou sou obrigado a levar aos pais? Não, sinceramente, todos os meus planos pra esse dia foram pra água baixa. Sabe o que eu acho? Que a gente é um bando de otário. A gente limpou a praia pra participar dessa festa. Não me fala. Na verdade, eu que nem tô mais fingindo essa parada, entendeu? Vai errar, mas tu vai sim, Gustavo. Não se esquece que foi você que colocou a gente nessa cilada. Ô, 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 parou, né? Não adianta nada a gente brigar agora. Eu também acho. A gente tem que ficar unido. Quer saber? Vamos nessa festa assim e vamos pra causa. Pra causa? É sério isso, amiga? É claro. Todo mundo sempre invejou nosso grupinho na escola. Nossa chegada vai ser a mais aguardada. Só vai dar a gente, como sempre. Apesar de tudo, a gente não pode perder nosso posto naquela escola. E a gente vai permanecer nele até o último segundo do terceiro ano, ouviu? Só isso. É isso. E se a gente não for, a gente vai estar abrindo espaço pra outras pessoas ocuparem nosso lugar, né? Tipo o Eric e o Mirella. Não, não, não. Isso aí não. A culpa disso é tudo que tá acontecendo com a gente, é por causa deles. A gente vai deixar ele sair por cima? Não. Não, né? Eu concordo. A gente tem que ir pra mostrar quem é que manda nessa escola. Isso aí não. Gente, mas é a Paloma. Alguém tem notícia dela? Esquece a Paloma, essa aí nunca foi das nossas. Muito bom ouvir isso. E assim eu me sinto um pouquinho mais aliviada. Vem cá, hein? Quem te deixou entrar, hein, garota? Eu acho que esqueceu de atualizar a Betty sobre mim, né, Gustavo? Eu sei que é tranquilo. Só vim falar com a Nicole. Ser rápido.